Como é que eu fui me apaixonar por Nick? Coração, tem juízo, amiga? Isso tudo é fome, filho. A hora que ele falou começou a disparar no coração, começou a bater tão forte que parecia que eu ia ter um troço. Tem criança que come mais bonita do que essa, tem? Não chora, amiga. Ah, não posso mais pensar, não posso mais, não posso mais sofrer, não chega. É que hoje ele tava simpático, já. Eu tenho que parar com isso, sabia? De ver com isso. Não é com isso, o quê? Parar de me apaixonar por que não, o quê? A gente te disse que a chave estava muito boa. Ah, meu filho, eu tive a net. É, me dá esse disparo no coração, mas não é nada, não. É, seu pai tá filmando, fala com ele, fala. Ih, ele ficou com esse vermelhinho depois que ele tomou o suco. Vamos tomar um pouquinho de suco? Olha! Falar nisso, como é que, como é que foram as coisas lá na casa da Santinha? Tô com o céu. Bora só, são os papéis.